Eu nunca vi meu pai. Nunca vi meu pai. Aí outro dia eu tava aqui na Moribeca sentado e passou um pai arrastando a menina pela mão, dizendo, e a menina, não mãe, não pai, pai, eu não quero ir pra casa não, pai, eu quero pra sobreter ele, não pai. Aí eu fiquei pensando, se eu perguntando a minha mãe, quem foi meu pai? Mãe! Mãe! Como era meu pai, mãe? Ah, meu filho, seu pai era um poeta. Mãe, 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 o que faz um poeta, mãe? Ah, meu filho, um poeta, escreve sobre coisas alegres e tristes do mundo. Mãe, 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 pai tinha dinheiro, mãe. Às vezes, meu filho. Mãe, mãe, pai brigava na rua, mãe. Nunca, meu filho, nunca! Espero que você também. Mãe, 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 qual era a cor que o pai mais gostava, mãe? Azul e rosa, meu filho. Mãe, 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 pai tinha algum defeito, mãe? Tinha, meu filho, ele era rubro negro. Ah, mãe! E a senhora tricolou, não é? Isso é uma prova que o amor existe, não é, mãe? Mãe, 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 mãe. A última pergunta. Pai fumava maconha, mãe? Aí, vocês já estão querendo saber demais, meu filho. Aqui trem, aqui trem. Aqui trem, aqui trem. Aqui trem, aqui trem. Aqui trem, aqui trem. Aqui trem, poesia. Salve, salve, salve. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, meu povo. Começando mais um podcast. Aqui trem, poesia. ATP para os íntimos. Alegria, alegria. Nosso cantinho de poesia nessa primavera pandemia. Avisa quem chegou agora que esse programa é filhote do sarau, aqui trem, poesia. Realizado nesse momento pelo edital PROAC 14 de 2019. Iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Projeto e produção cultural. Gabriela Castilho Guimarães. Pesquisa, produção e apresentação. Seu mano aqui, Renan Inquérito. Música, edição e finalização, top black. E se você não segue a gente ainda no Instagram, bora seguir e se conectar, certo? Arroba, aqui trem, poesia. No programa de hoje, vamos fazer uma viagem para Pernambuco. Aterrissar a nossa nave, a nossa nuvem em Recife. Recife, terra linda, terra boa, de tantos artistas maravilhosos, para falar um pouquinho do poeta alegrista, alegrista, miró. Miró da Muribeca. Ele que diz que o celular acabou com os beijos nos bares e que o amor pegou um Uber e foi embora. Nem o GPS sabe o seu destino. É isso aí, meu povo. Prepare pra onda, viu? Dizem que a paulista é o coração de São Paulo. Eu digo que é o ataque cardíaco. Merece um tiro, merece um tiro quem inventou a bala. Deus é grande e o diabo tem o medo de 80. Quando Deus quer, opera até sem bisturi. Apesar dos efeitos colaterais, o amor ainda é o melhor remédio. A saudade dói e não tem farmácia de plantão que resolva. Solidão é você entrar num caixa eletrônico e esquecer a senha. Não tinha mais como esconder. Não tinha mais como esconder. Era o cara da água passar. E ela fica toda molhada. Boa noite pra quem chegou. Boa noite pra quem tá chegado. Miró Baldo passa para João Flávio. João Flávio passa para Miró. Miró vai na linha, mete uma caneta. Ataca com a sua poesia. E o Recife vai pra cima. Minha Nossa, Santa Cruz, Pernambuco, Unimbeca, Miró Baldo, pelas barbas do poeta. Miró. Esse é o nome do nosso poeta. Apelidado em 1960, pela sua mãe e pelo cartório, de João Flávio Cordeiro da Silva. Cor de nome pouco conhecido, restrito ao registro e alguns poucos amigos. Nascido no Recife, sob o signo de leão. Sonhava em ser jogador de futebol. E foi numa dessas peladas que depois de uma jogada ouviu o grito de um amigo, vai Miró Baldo, que era o nome do craque do time do Santa Cruz naquela época. Na turma do futebol, João Flávio virou Miró. E depois, Miró da Muribeca, que era de onde ele vinha. Dessa turma, fez amigos. Acabou indo trabalhar na casa de um deles, que era poeta e artista plástico. Maurício Silva. Uma pessoa muito importante na vida de Miró. Sempre que dá entrevistas, Miró fala de Maurício com muito carinho. Conta essa história toda do início. Que foi Maurício quem lhe apresentou a poesia. Depois desse dia, ele e ela nunca mais se separaram. Eu comecei a escrever com 23 anos. E comecei a escrever sobre a cidade, com lirismo. E depois sontei minha voz. E hoje eu sou um poeta de rua. Que trabalho em vários lugares. E mando minha poesia pra todo mundo. Poesia urbana, lírica. Também com protesto, com desamor. Como, por exemplo, traição e dor de dente, não tem quem aguente. Depressão. Eu escrevo quase crônicas. Eu tenho um que eu digo depressão. Pra mim é fundamental, né? Porque eu trabalho com fotografias urbanas. A miséria urbana, a injustiça. Eu pego mais do lado caótico. Do lado mais sacana da sociedade. Minha poesia é muito verocímil nesse sentido. Porque eu sou um cronista. Do cotidiano, eu escrevo sobre tudo. Violência, desamor. Quando eu digo o gari vai varrendo o mundo e nada fica limpo. A sujeira tá no coração do homem. É importante dizer aqui que pra fazer esse programa, eu falei com vários amigos do Miró, que me contaram vários causos dele, me passaram informações atualizadas. Então eu tive muitos colaboradores, como o Wilson Freire, que é poeta, cineasta. Fez o filme Miró, preto, pobre, poeta e periférico. Tá no YouTube. Quem quiser, é só procurar. Vale muito a pena. O Wilson também é médico. Cuida de Miró. Miró diz que o Wilson foi o pai que ele não teve. Falei também com o Wellington de Mello, da Mariposa Cartoneira, que é amigo e editor de Miró. Já editou vários livros do Miró. E falei também com o querido Marcelino Freire, escritor e contemporâneo do poeta. Enfim, muito obrigado a todos vocês. Bom, não tem como falar do Miró sem falar da Muribeca. Também não tem como falar dele sem falar de sua mãe, Dona Joaquina, que é muito presente sempre. Mesmo já sendo falecida, Miró sempre que dá entrevistas, fala dela, de como ela enxergava a poesia dele. Tem até várias histórias engraçadas. O Miró conta que quando ligavam lá na casa dele, e ela atendia o telefone, se a pessoa dizia, quero falar com o Miró, ela dizia, não tem nenhum Miró aqui não. Porque o nome dele é João Flávio. E ela não gostava que chamassem ele de Miró. Ela dizia pra ele, tu só escreve besteira, João Flávio. Tu não é poeta não, tu é fofoqueiro. Não pode ver nada que sai escrevendo, sai falando. Quando ele fez os seus primeiros versos, mostrou pra mãe, ele conta que ela disse assim, fumou maconha, foi, com aquele pessoal rico, não fumi não, viu? Vai endoidar. E ele atazanava ela, ele falava, que Deus te ilumine, e a CELP não mande a conta. A CELP é a companhia energética de Pernambuco, que cuida do abastecimento de energia elétrica lá no Recife. Dizia também, bunda de vagalume, bunda de vagalume, tem coisas que só ficam claras no escuro. bunda de vagalume. E ela falava, que merda. É, minha mãe dizia, antes de morrer, cuida da única coisa que você sabe fazer, meu filho, que é a sua poesia. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Dona Joaquina queria que ele fosse jogador de futebol. Ele era filho único, nunca conheceu o pai, morou toda a vida com a mãe, ela era sua família, sua referência. Eles viveram muito tempo no bairro da Moribeca, que fica na cidade de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. É um lugar que ficou famoso por ter um lixão, o lixão da Moribeca. Tem até um conto do Marcelino Freire com esse nome. Tá no livro Angu de Sangue. É maravilhoso. Procurem que vale muito a pena. E a Moribeca era um conjunto residencial de moradias populares, aqueles famosos predinhos, como tem em outro lugar do Brasil, BNH, Coab, Pombal, Caxote, enfim, aquela arquitetura que a gente conhece. E depois que a dona Joaquina faleceu, pouco tempo depois, os predinhos da Moribeca começaram a apresentar uma série de problemas estruturais e foram condenados pela defesa civil por conta das rachaduras, ameaça de desabamento. E aí as pessoas foram obrigadas a deixar o local, que começou a ser desativado. O Miró foi um dos moradores que se recusou a sair. Ele ficou morando lá numa espécie de prédio fantasma, com centenas de apartamentos vazios. Então imagina, primeiro o vazio deixado pela partida da mãe, que era sua referência de vida, de família, de amor. Depois o vazio da saída dos vizinhos, dos amigos. E aí essa soma de vazios machucou muito o Miró, que perdeu a mãe, perdeu seu espaço, seu lugar, ficou literalmente sem chão, desamparado. Sozinho no mundo, porque não tem outros parentes próximos, ele entrou num processo de depressão e alcoolismo. Com a partida de Dona Joaquina, ficou sem essa referência. Ele tinha uma relação com a mãe de proteção, de respeito, e ela segurava ele bastante, em questão aos abusos do álcool e a tudo isso. E aí com a partida dela, isso se perdeu um pouco. Até conversando com o Wilson Freire, que além de amigo, é médico do Miró, ele me falou uma coisa muito bonita sobre essa relação do Miró com a mãe. Ele disse que o Miró fala muito da Dona Joaquina, porque ele tem ela como uma espécie de anjo, um orixá que o protege. Ele fala que sente a presença dela o tempo todo. Nos momentos difíceis, ele invoca a mãe como se fosse uma santa protetora. Ela saiu do plano físico, mas está muito presente no plano espiritual. E ele está sempre pedindo força para ela, livramento, é uma coisa muito bonita, muito interessante. Acho que foi a primeira vez que conheci a dor. Um domingo de 1971. Naquele tempo, o domingo era o dia mais feliz. Minha mãe fazia o macarrão com carne de lata e que suco. Ficávamos brincando e mostrando a língua vermelha para provar que éramos felizes e que na nossa casa que suco não faltava. Era um saquinho que devia custar dez centavos. Só hoje percebo que felicidade não tem preço. Água, açúcar, gelo e estava pronto. Além de uma obra belíssima, tratando-se da sua poesia, o Miró também tem várias pérolas na sua caminhada. Conversando com o escritor Marcelino Freire um dia, ele me disse que uma amiga chegou para o Miró e falou Ei, Miró, eu vi uma frase sua num cartão das edições paulinas. E as edições paulinas, para quem não sabe, é uma editora cristã, uma editora católica. Aí o Miró foi lá ver e estava lá mesmo. Um cartão com uma imagem e a frase dele embaixo. Só que a imagem que estava no cartão era de outro Miró. Um outro Miró, o pintor espanhol Juan Miró. Então quem fez o cartão pegou a frase do Miró da Moribeca achando que era o Miró pintor espanhol que eles usaram na imagem e colocaram tudo junto. Foi nesse dia que nasceu Juan Miró da Moribeca da Espanha, Pernambuco. Estou brincando, gente. Depois o Miró acabou indo lá, né? E eles resolveram aí esse mal entendido. Parece até que ele ganhou uma graninha. Ela ficou feliz. Numa outra conversa com o Wellington de Melo da Mariposa Cartoneira que além de amigo é editor do Miró, ele me diz que tem um poema do Miró Apesar dos efeitos colaterais o amor ainda é o melhor remédio. Esse poema há pouco tempo foi parar em umas camisetas feitas pela Riachuelo e a Riachuelo estava vendendo camisetas com essa frase sem acreditar o Miró. Então é louco, né? A situação do poeta popular toda a sua fragilidade da sua obra dos direitos autorais etc. O Wellington me dizia ainda que o Miró é um fenômeno não só como artista como poeta mas também do ponto de vista editorial seu livro Miró até agora que é um livro muito legal que reúne todas as suas obras até 2012 e é editado pela CEP Companhia Editora de Pernambuco vendeu mais de 4 mil exemplares sem nenhum sistema de distribuição isso mostra o poder da sua poesia da sua popularidade depois disso ele ainda lançou o livro Adeus em 2015 que vendeu mais de 3 mil exemplares e o penúltimo Olhar sobre as coisas 2016 ambos editados pela Mariposa Cartoneira um coletivo artístico editorial do Recife que faz livros artesanais com capas de papelão reutilizado pintadas e costuradas a mão uma literatura sustentável uma alternativa para produzir livros com preços acessíveis em 2019 o Wellington também editou pela CEP o livro Atim onde pela primeira vez Miró se aventura pelo universo infantil você encontra as obras do Miró para aquisição no Instagram dele é só acessar arroba Miró da Muribeca chamar no inbox e fortalecer o escritor independente então bora lá hein gente Deus deu uma paradinha na banca de revista e leu a notícia pai mata a filha com cinco focadas Deus pegou sua bicicleta e não entendeu nada quando viu uma mulher comendo coisa no lixo e o homem vendendo água Deus largou a bicicleta pegou o foguete e foi pra casa Deus é isso se ele criou isso tudo ele também é culpado o Miró é um poeta muito popular nas ruas do Recife não só nas ruas mas também nas redes tem muitos vídeos dele na internet tem vários documentários sobre ele outros onde ele aparece em reportagens vídeos com ele declamando poemas nos lugares mais inusitados possíveis tem vários vídeos inclusive dele falando poesia numa farmácia farmácia central da Muribeca inclusive o poema que abre esse podcast eu peguei de lá é um desses vira e mexe parece que o Miró aparecia por lá e eles alguém que trabalhava lá que gostava do Miró gravava um vídeo dele declamando e o legal é que mostra o Miró tirando o papel do bolso papel todo amassado escrito a mão ele abrindo assim na hora declamando a poesia ali fresquinha a palavra como um remédio no meio de todas aquelas outras drogas na parede o Miró o Miró conta que ele é o único poeta que vendeu cinco livros enquanto atravessava uma ponte a cidade do Recife é cheia de pontes então um dia atravessando com os livros uma pessoa pediu um aí outra pessoa pediu outra ele vendeu outro chegou no final ele tinha vendido cinco livros enquanto atravessava a ponte eu lembrei do saudoso Marco Pezão que dizia nós é ponte que atravessa qualquer rio e a poesia do Miró é isso é ponte e une as pessoas muito louco ele explicando o processo criativo dele tem um vídeo na internet que o Miró está numa faculdade dando uma palestra para os alunos falando como ele cria as poesias dele e tal aí ele fala que um dia estava passando na rua um vendedor ambulante aí o vendedor falava carregador de celular cinta carteira lenço perfume e aí estava passando uma menina com o pai uma criança e ela ficou olhando para o vendedor bem na hora que o vendedor falou perfume diz que os olhinhos da menina assim brilharam né e aí o Miró naquela cena já imaginou todo o poema como se aquele olhar da menina dissesse para o pai 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 compra um perfume para mim pai compra e o pai vira para a menina e diz eu não tenho dinheiro para comprar minha filha e aí ela começa a chorar 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 aí o pai vai e compra um lenço e era assim que ele criava a poesia o Miró era um um cronista do cotidiano né como ele mesmo dizia da rua escrevia na hora ali não deixava para amanhã ele dizia que se deixasse para amanhã teria uma TPM literária e a poesia como ele dizia livra ele né salva e acaba salvando a nós também que temos o prazer e o privilégio de poder tê-lo como como contemporâneo o Miró hoje encontra-se infelizmente internado em Recife ele está com covid mas está bem eu falei com Wilson Freire que é seu amigo e médico que o acompanha há 20 anos então ele está bem não está usando nenhum aparelho para respirar né está ali em acompanhamento e tal e o Wilson contou para mim ainda hoje ainda hoje falando com o Wilson o Wilson me contou de um fato curioso que o Wilson estava lá né na condição de visita do paciente e aí a psicóloga chegou e falou olha só eu estava pensando viu senhor de tentar encaminhar ele para o psiquiatra porque ele ele fica delirando aqui né está tendo um comportamento meio estranho aí o Wilson perguntou para a psicóloga mas que tipo de comportamento então ele fica declamando os poemas e fica falando que é dele assim sabe e aí o Wilson falou para ela não mas é dele ele é poeta Miró é um dos maiores poetas do Pernambuco e um dos maiores poetas vivos do Brasil e aí disse que ela não acreditou muito nele assim né e aí depois passou o médico e fez o mesmo comentário com o Wilson e aí o Wilson explicou para ele falou olha tem várias monografias várias dissertações de mestrado teses de doutorado sobre a obra dele ele é um grande poeta assim né e aí eu e o Wilson ficamos refletindo né por que que ele não poderia ser um grande poeta né porque ele está numa condição debilitada né com uma aparência física não muito boa porque ele é preto né porque ele está num hospital público né e um grande poeta não estaria num hospital público então mostra aí todo o preconceito da nossa sociedade toda né a fragilidade também da obra e da vida e da vida dos nossos artistas então eu queria fazer desse podcast na verdade um grande evento para que todo mundo que escutar isso aqui mandar muitas mas muitas muitas energias positivas para o nosso miró para o nosso querido poeta da muribeca para que ele se recupere logo para que ele saia daquele hospital e para que ele venha para a rua respirar novos ares e para que ele faça ainda muita poesia para a gente esse ano o miró completou 60 anos então pessoal você que ouviu esse podcast entra lá no instagram arroba miró da muribeca deixa o seu comentário lá né para o miró e para o pessoal que ajuda ele que cuida das redes vê quanto carinho o miró pode receber né talvez esse carinho e talvez essas energias funcionem também como um grande um grande remédio para o miró uma grande injeção de ânimo eu sou suspeito de falar sou fã do miró já tive com eles em algumas ocasiões então é isso viva miró da muribeca viva sua poesia viva a cultura brasileira viva o nordeste viva o penambuco é isso aqui tem poesia o que me deixa feliz é exatamente esse fato de eu ser um escritor que vim da periferia negro e vivo de poesia no brasil onde quase hoje ninguém lê então desde 1985 que eu não trabalho em menos de dois anos no ano passado eu fui o poeta mais vendido do brasil eu mesmo vim do meu livro eu pego meus livros a única coisa que eu faço é que você pode ver umas porradas policiais sem nada a ver então eu comecei a escrever sobre a coisa social mesmo vou devolver as porradas com um coiso e põe umas porradas não vou nem pra processar acho que não vai adiantar nada tudo então eu comecei a processar eles a brincadeira da palavra eu me considero um alegrista eu sempre odiei coisas que tem reuniões demais preto pobre esposa estabelecida puta que o pariu é pé demais aqui trem aqui trem poesia Obrigada.